Oi meus babies! Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje é o aniversário da Jade e do Arthur, que são os priminhos das babies, pra quem não conhece. E eu resolvi fazer uma festinha pra eles, tô aqui já na cozinha, porque eu vou começar a preparar o bolo e os docinhos, enquanto isso as meninas tá fazendo a decoração. E aí eu resolvi gravar tudo pra vocês. Hoje eu vou fazer um bolinho de chocolate, que é o preferido de todos, das babies e dos priminhos. Tô aqui com a massa do bolo, opa, vou colocar aqui na batedeira, acho que tá bom. O ovinho, agora eu vou colocar o fermento, que essa massa de bolo, ela não tem fermento, então eu vou ter que colocar separado. Duas colherzinhas, tá bom. E agora eu vou colocar o leitinho, que tá aqui dentro dessa jarria, gente. Agora vamos misturar. Já bati a nossa massa de bolo, agora eu vou pegar aqui a margarina, pra gente untar a forma, né, pra não grudar a massa. Então aí o bolo sai bem soltinho. Pronto, já passei a manteiga, agora a gente vai pegar essa massa e vai colocar aqui dentro da forminha de bolo. Gente, minha mão tá limpa, tá? É só pra desgrudar. Será que vai dar certo, gente? Tô achando esse bolo muito... Pegajoso. Desconfia no processo que vai dar certo. Olha só como ficou o nosso bolo. Agora eu vou levar a gentilha aqui no forno. Enquanto isso, vou arrumar essa baguncinha aqui agora, pra gente começar a fazer os brigadeiros. Então vamos lá, gente, fazer o brigadeiro agora. Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Eu vou usar a farinha de trigo, tá? Coloquei duas colherzinhas. Aí a água você vai colocando aos poucos, tá, gente? Pra não ficar muito mole a massa. E você vai misturando e colocando água. Porque tem que ficar tipo uma massinha. Pra gente conseguir enrolar ela. Quando fica nesse ponto de desgrudar, é porque já tá boa a nossa massinha, ó. Aí você já pode pegar com a mão. Esse vai ser de chocolate. Então eu já peguei aqui um pouquinho de tinta. Marrom. Aí a gente vai colocar na massinha. E vai misturando. Até ficar a cor, ó. A nossa bolinha de brigadeiro vai ficar desse jeito. Eu tenho os granuladinho. E aí eu vou colocar no nosso brigadeiro também. O que que eu vou fazer? Vou colocar nesse pratinho aqui, um pouquinho. Porque a gente vai enrolar nele, ó. Dessa forma. Enrola, enrola. E taram! Gente, tá pronto o nosso primeiro brigadeiro. Aí eu tenho as forminhas e já vou colocá-lo. Olha que lindo, gente. Não parece um brigadeiro de verdade? Dá até vontade de comer. Agora eu vou fazer o beijinho. Que é a mesma coisa com o brigadeiro. Só que esse eu não vou colocar nenhuma tinta, né? Porque ele é branquinho. Então eu vou colocar aqui a farinha de trigo. E a água e vou misturando aos poucos. Já finalizei aqui os brigadeiros. Olha só que lindo que ficou, gente. Coloquei nas forminhas. Tô organizando aqui na bandejinha pra gente colocar lá na mesa. E eu já tirei também o nosso bolo do forno. Já tá pronto. Ó, vou colocar ele aqui em cima. Gente, o bolo não quer sair. Ele já tá todo solto dos lados, mas ele não quer desdobar essa parte. Eu fiz de errado. Eu acho que eu não passei muita manteiga. Saiu, gente. Tem uma quebradinha aqui, mas vamos consertar ele. Tcharam! E o nosso bolo de chocolate ficou pronto. Aí agora, gente, eu vou colocar o granuladinho, né? Pra decorar ele. Vou jogar um pouquinho desse granuladinho aqui também, ó. Pronto. Agora a gente limpa. Peraí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Tô limpando aqui, gente, em volta do bolo. Olha os granulados que caíram. E aí, meninas? Como que tá a decoração por aqui? Eu já terminei o bolo e os docinhos. Uau! Mamãe, que delícia! Ô, mãe, a Manu tá dizendo que eu coloquei o nome torto. É, eu falei umas 20 vezes, mas ela nunca me escutava. Tá torto não. Tá ótimo, meninas. Gente, os priminhos das Baby, eles não gostam de festinha com tema, né? Então a gente respeita. E aí, como eu nunca deixo passar em branco essas datas, né? Comemorativa, que é uma vez no ano, aí a gente faz uma decoração bem simplesinha, um bolinho, docinho, só pra cantar parabéns mesmo pra gente. As meninas já ligaram pra eles e eles já estão vindo. É, é, peraí. Eu já volto, pessoal. Ô, gente, eu tive uma brilhante ideia. Eu não sei como eu não tivesse ideia antes. Mas eu já vi que quando a gente faz aniversário, algumas pessoas tacam ovo na cabeça dos aniversariantes. E eu vou tacar ovo neles. Isso aqui é segredo. Eu vou pegar aqui o ovo. Ai, que divertido. Mãe, mãe, a campanha, eu acho que eles chegaram. Tá, eu vou lá. Oi, tia. Oi. Oi, Artuzinho. Oi, Jade. Parabéns, viu, pra vocês. Obrigada. Ó, venham aqui comigo. Surpresa. Surpresa. Manu. O que foi, mãe? É pra dar sorte pra eles. É o aniversário. Você tacou ovo na gente, Manu. É pra dar sorte, prima. Parabéns. Meu Deus. Gente, olha o que a Manu aprontou. Eu não esperava por isso. Ela tacou ovo. Nos primos delas. Que fedor. Agora eu tô todo sujo. Meu Deus, gente. Olha a bagunça. Manu, você vai ver, viu? É. Oh, oh. Mãe, ela ficou brava? É, eu acho que ela ficou brava, Manu. Ah, mãe. Eu pensei que ela não ia ficar brava, não. Era só uma brincadeirinha. Manu, mas você ia gostar se alguém chegasse no seu aniversário e tacasse um ovo bem na sua cabeça? Sujasse seu cabelo, sua roupa. Você ia gostar disso? É, é. Não, eu não pensei, mãe. Desculpa. Então vai lá pedir desculpa pra ela. É, é. Oh, Jade. O que foi, Manu? Desculpa. É, não foi porque eu quis. Ah, não foi porque você quis, né, Manu? Como sempre. É, é, pera. Foi porque eu quis, sim. Só que eu não imaginei que você ia achar ruim. Você ia achar ruim se eu chegasse e tacasse um ovo em você? Sim, minha mãe me explicou isso. Então, Manu, eu não gostei. Tá, mas você vai me desculpar? Vou, Manu. E, ó, pensa no lado bom. Vai te dar sorte quando tacar ovo na cabeça. Eu pesquisei na internet, pois é, pois é. Eu vou te ajudar a limpar, tá bom? Tá bom, Manu. Você é engraçada às vezes. Gente, peguei aqui um lencinho pra limpar a cadeira. Que tá toda pingada de ovo, gente. Meu Deus. Os meninos já foram lá se limpar. Pronto. Pronto, tia. Voltamos. Mãe, eu já fiz as bases com eles, tá bom? Tá bom. Eu sou muito boazinha, mãe. E eu investei até uma roupa pra Jade, tá vendo? Lógico, né, Manu? Você sujou a dela toda. É, é. Mas agora ela tá limpinha, que eu ajudei ela, não foi, Jade? Foi. E agora, pode comer, mãe? Pode. Então, gente, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque agora sim vamos cantar parabéns e comemorar o aniversário deles. Comer o bolo e os docinhos. Espero bastante que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse vídeo. Deixa bastante like pra mim trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. E não se esquece de se inscrever. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.